A Michelle Oliveira me perguntou o seguinte, Polozzi, como eu faço para reclamar? Ela viu um post meu dizendo que é comum as pessoas reclamarem, elas terem um padrão negativo e olhar para aquilo que é negativo. O nosso cérebro busca isso. O nosso cérebro não foi projetado para ter sucesso, ele foi projetado para a sobrevivência. Então ele vai buscar tudo o que é negativo para que ele se proteja daquilo. Então a pessoa tem uma tendência a focar no que é negativo e reclamar. É um hábito, é um vício que a pessoa tem. E se ela não condicionar a própria mente para aquilo que é positivo, a mente não vai buscar isso sozinha. Então a pessoa precisa fazer exercícios que tragam o foco da mente para aquilo que ela tem positivo na vida. E como ela pode fazer isso? Uma das ferramentas para isso é a gratidão. É a pessoa agradecer por aquilo que ela tem na vida dela. Então se ela focar, por exemplo, no carro que ela tem, que pode estar acabadinho, mas leva até onde ela precisa, que ela tem um teto para morar, que ela tem o que comer, que ela tem saúde, que ela pode enxergar, que ela tem um trabalho, que talvez ela não esteja tão feliz assim, mas é um trabalho que proveu o sustento dela. Então quando a pessoa foca no que é positivo, quando ela agradece, ela leva o cérebro para focar naquilo que é positivo. E aquilo que a gente foca expande. Então eu agradeço, e por agradecer, o meu cérebro foca no que é positivo, poxa, porque eu tenho essas coisas. E não no negativo, na reclamação. Ah, eu não tenho isso, olha como está meu casamento, olha como está minha vida, olha como está o governo, e as coisas não mudam. A pessoa que reclama faz com que o foco do cérebro dela busque mais coisas negativas. E aí ela produz cortisol, ela produz químicas que acima do necessário, produzem sentimentos negativos. Então quando eu agradeço, eu sou mais feliz, eu sou mais positivo, eu sou mais entusiasmado. Robert A. Emmons, PhD da Universidade da Califórnia, ele provou isso cientificamente. A pessoa consegue aumentar até o nível de saúde dela, praticando a gratidão. Então a partir de hoje, se você ainda não tem feito isso, comece a agradecer todos os dias, logo pela manhã, pelo que você tem, pelas experiências que você tem passado na tua vida, que tem te trazido aprendizado, pelas pessoas que você ama, e você vai ver a sua vida, a sua mentalidade ser radicalmente muda. E os seus sentimentos também. E você vai viver uma vida muito mais leve, e vai realizar mais por praticar a gratidão. Você gostou desse conteúdo? Fez diferença pra você? Tem mudado a tua mentalidade, fazendo você se tornar uma pessoa mais positiva? Deixa o seu comentário aí pra eu saber o que você está achando. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho